E essa porta fechada, que fechou, hein? Doarei! Oi! Fechou essa porta pra quê, bonito? O que que você quer aqui? Entrar, né? Aqui você não entra, não. Por quê? Doarei sair do esquema que eu tomasse de conta da casa e não deixasse nenhuma coisa ruim entrar. Ai, mãe, eu peguei a sua turna da casa. Sabe aí? Sai, abra a porta, atribita. Agora você que era pra estar do lado de fora, não eu. Você não entra! Abra a porta! Abra a porta, não! Vocês aí, hein, Mauro? Que confusão é hora dessa, Mauro? Agora aí, ela quer entrar na sua casa, eu não deixo. Tá, você tá doido, Mauro? Minha mulher não pode entrar aqui em casa, não, Mauro? Abra essa porta aí. Quer dizer que minha mulher não pode entrar na minha casa, não? Se você quiser entrar, eu deixo. Agora ela não deixa, não. Ah, qual foi a ordem? Nenhuma coisa ruim podia passar na porta. A ordem que eu deixei que você não bebe, se você tá aí já bebe dando trabalho a nós, né, Mauro? Coisa bonita pra você. Abra a porta. Abra a porta, Mauro. Que rapaz você pra fora sou eu. Tá aqui as coisas de vocês. Coisa bonita, né, Mauro? E isso, Mauro? Mas é muito atrevimento. Quando o meu melhor dar essa cachaça cruzou, eu vou falar com ele direitinho, viu, Pedro? Você vai falar o que comigo? Deixa, tá? Amanhã nós conversa. Eu não quero conversa com você, você vai entrar. Eu quero sempre pra conversar, parece que é dor pra beber, você acorda pra beber, dor, não bebe. Quando ele se levantar pra lhe mijar de madrugada, eu converso com ele. Lava a porta. Ei!